Música Olá minha gente, meu nome é João Vitor Casimiro Sou Cupira, bem-vindo a mais um vídeo do canal Cinema Geral Gente, estou de volta com o quadro desbravando no cinema Gente, no desbravando do cinema de hoje eu vou assistir o filme Pé Pequeno E gente, eu vou no cinema com a minha mãe, meu sobrinho, minha irmã Porque hoje nós vamos assistir o filme Pé Pequeno Gente, estou aqui no Shopping Metrópole Porque eu já estou indo logo na Play Art para assistir o filme Pé Pequeno Música Gente, estou aqui na Play Art do Shopping Metrópole Que agora minha irmã vai comprar os ingressos para a gente ver o filme Pé Pequeno Gente, enquanto a minha irmã vai comprar os ingressos eu vou mostrar alguns filmes Olha, olha, o novo filme do Venom O filme Nasce Uma Estrela Eu acho que esse filme deve ser legal Tudo para um Popstar Nossa, vai estrear muito filme bom neste ano Olha, Ghostbanks, Halloween Assombrado Nossa, acho que esse filme deve ser legal A Maldição da Freira Ó, é esse filme que eu vou assistir, olha, Pé Pequeno Olha, Cinderela e o Príncipe Secreto Nossa, gente, vai estrear muito filme bom neste ano Gente, agora eu vou mostrar alguns pôster Olha o filme Amigos Alienígenas O Quebra-Nós dos Quatro Reinos Nossa, gente, eu acho que eu vou assistir esse filme O Doutrinador Esse filme aí Ó, outro filme dos Amigos Alienígenas Nossa, gente, vai estrear muito filme bom neste ano Olha, gente, esse display de chão do filme O Quebra-Nós dos Quatro Reinos Nossa, acho que esse filme deve ser legal Nossa, gente, olha só esse display de chão do filme Amigos Alienígenas Eu acho que esse filme vai ser legal Ó, gente, você é meu sobrinho Miguel, olha Diga oi, Miguel Oi Oi, amigo É Gente, olha Esse display de chão do filme O Chamado do Mal Nossa, vídeo de terror, hein Olha só Esse display de chão do filme O Homem Perfeito O filme Quebra-Nós dos Quatro Reinos Nossa, gente, esse filme deve ser legal Olha, o novo filme do Halloween O Grinch Acho que eu vou assistir esse filme O Doutrinador Robin Hood A Origem Nossa, hein O filme de Robin Hood O filme Aquaman Nossa, gente, vai estrear muito filme bom neste ano Gente, olha só esse display de chão do filme Animais Fantásticos Os Crimes de River World Nossa, acho que esse filme deve ser legal Gente, olha só esse display de chão do filme Poemian Rhapsody A História de Fred Mercury Nossa, gente, acho que esse filme vai ser legal Gente, olha só esse outro display de chão do filme O Doutrinador Nossa, gente, vai estrear muito filme bom neste ano Pronto, gente Já tô indo até na sala de cinema Pra ver o filme Pé Pequeno Olha, gente, o filme Tudo para um Popstar Nossa, acho que esse filme deve ser bem legal Olha, o filme Entrevista com Deus Filme do Chacrinha O Velho Guerreiro Furo em Alto Mar Esse filme aí Bumblebee Olha, o filme display de chão de Furo em Alto Mar Também esse display de chão do filme Nasce Uma Estrela Nossa, gente, vai estrear muito filme bom neste ano Ó O display de chão do filme Legalize Já Gente, eu acho que vai estrear muito filme bom neste ano Olha, gente A nova sala Play Extreme Gente, olha só esse post do filme Uma Nova Chance Refém do Jogo Olha como treinar seu dragão 3 Nossa, gente, eu vou assistir esse filme E do filme Tudo Acaba em Festa Nossa, gente, vai estrear muito filme bom neste ano Gente, olha só Esse display de chão do filme Wi-Fi Half Eu acho que eu vou assistir esse filme Olha, o display de chão do filme Um Pequeno Favor O filme Podre de Rico E esse display de chão do filme Moemian Rhapsody O filme que é a história de Fred Mercury Gente, olha Já tô entrando na sala de cinema Olha, tá ficando escuro Parece mais uma sobração Brincadeira Gente, já vou ter que desligar Porque já já o filme já vai começar Olá, gente, sabe? Daqui a pouco Olha, hoje o filme vai ser 3D Nossa, gente, vai ser bem legal Eu acho um filme 3D Gente, já tem que desligar Porque já já o filme já vai começar Tem que bater os pés levantados Oh, não Pronto Lança 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 Olha só que pé pequeno Pé pequeno? Um pé pequeno Pé pequeno? Ai, meu pai É um pé pequeno M? Não, não São 3 letras P, P, E Quem podia ser? Pé pequeno existe, Marés Fling Significa pé pequeno monitoramento Bom, porque eu ainda tenho É mais legal, né? Mas, peraí Isso aqui é tipo um clube Do pé pequeno? Ah, o canto do pé pequeno Eu conheço isso Eu conheço Eu conheço Eu fiz errado Nossa, gente Que legal esse filme Pé pequeno, hein? Esse filme é bem legal Olha, tem até pós-crédito no filme Se você ficar um tempinho Dá pra ver um pós-crédito E é bem engraçado E, gente E é só isso Se você gostou desse vídeo Mete o dedo nesse like Que esse like ajuda muito o meu canal Se você não é inscrito Por favor, se inscreva no canal E clica no sininho Pra ativar as notificações Contra ver vídeo novo Gente, mais uma coisa Se você não meter like no vídeo O YouTube vai parar de notificar meus vídeos E, gente Obrigado por assistir esse vídeo Até mais E... Tchau! Gente, olha só mais uma coisa Olha Tem até um... Um adesivo do... Do filme Wi-Fi Half Nossa, acho que eu achei esse filme Nossa, também tem até outro, olha Do Wi-Fi Half Aqui no banheiro do cinema Gente, obrigado por assistir esse vídeo Até mais E... Tchau! Tchau!